Com vocês, sou Sissi Tapaué e vou contando a história. A beleza da casa com Tapaué e sem Tapaué. Confira o solo! Eu me abro, tô com uma sede. Que estranho! A água, tô com um sabor estranho. Deve até pegar o cheiro da geladeira. Vou beber água, tô com uma sede. Nossa, que linda essa já. Essa Tapare Slim é linda! Você viu a diferença? Com Tapaué e Sem Tapaué, além de beleza, conservam muito bem seus alimentos e a praticidade. Tapare Slim, a promoção, vitrine 4, por apenas R$ 51,90.